Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o Cinema Falado e hoje pra lembrar que mais ou menos há 14 anos atrás estreava num cinema uma comédia provocativa, instigante daquelas que faz a gente pensar, porque fazia uma grande crítica da sociedade norte-americana. Eu tô falando de um filme chamado Borá. E agora, passado tanto tempo, a Amazon Prime Video traz a continuação dessa história. A gente tá falando não do Borá 2, mas do Borá, fita do cinema seguinte. O que é exatamente essa continuação? Pega a continuidade daquela história. O Borá, depois de fazer aquele documentário, lembrando, o Borá foi para os Estados Unidos, um jornalista do Cazaquistão, que foi para os Estados Unidos para fazer um documentário sobre a cultura norte-americana. Ele se mete em uma série de confusões e a ideia do primeiro filme era exatamente entrar em situações reais, interagir com as pessoas, com políticos, com pessoas do cotidiano, do dia-a-dia e fazer o que? Esse grande painel da cultura norte-americana, identificando os preconceitos, identificando o que existe de pior naquela sociedade. Só que o Cazaquistão passou a ser muito mal visto a partir do documentário. E aí que começa a história, mostrando que ao criar uma imagem negativa do seu país, ele foi preso, execrado pela sociedade e foi levado para um campo de concentração de trabalhos forçados. Ele passou todo esse tempo e chegado agora em 2020, ele recebe uma missão do presidente da república. O presidente da república quer se aproximar do governo Trump. Afinal, pensa ele que o governo Trump se aproximou de grandes ditadores, de grandes fascínoras e o presidente do Cazaquistão não está nesse clube e ele quer participar. Então ele fala para o Borá levar um presente para o vice-presidente dos Estados Unidos e ele vai com essa missão. Só que ele não vai ter muito sucesso nessa empreitada, mas ele vai contar assim com uma ajuda muito especial da sua filha de 15 anos. Gente, lembrando, o Borá é interpretado pelo Sacha Baron Cohen e a filha do Borá pela Maria Bacalova, que faz o papel da Sandra Jessica Parker. Os dois vão ter uma interação muito grande. Se você pensa na figura do Borá, com aquela figura provocativa, com aquela figura assim que às vezes deixa muita gente constrangido pelas cenas que o personagem produz, fique tranquilo porque a filha vai no mesmo tom e garante grande parte das risadas do filme também. A gente tem ali uma série de situações onde o absurdo da sociedade americana vai aparecendo. Por exemplo, no momento que o Borá planeja encontrar o vice-presidente na convenção do Partido Republicano e ele fica pensando como entrar dentro da convenção sem ser notado. Ora, a ideia é clara, se fantasiar de líder da Ku Klux Klan, porque membros da Ku Klux Klan lá dentro da convenção do Partido Republicano deve estar cheio, não tem problema, ninguém vai notar mais um. Então é esse tipo de humor que o filme traz, é esse tipo de provocação. E não para por aí, a gente tem uma série de momentos em que essas questões vão aparecendo. Por exemplo, a questão dos extremistas de direita que acreditam que o Partido Democrata pratica canibalismo. E aí vem a questão que também é trabalhada de uma maneira bastante interessante que é a fake news. Em um determinado momento da história, a filha do Borá fala que ele sempre mentiu para ela, que falou do Holocausto e agora ela sabe que isso é uma grande mentira. E ele pergunta por quê? Porque o Facebook está aqui dizendo. Então assim, ele vai mostrando vários nuances da sociedade americana e mostrando, inclusive, como que aquilo que muitas vezes a gente pensa que é uma exclusividade no nosso país, a gente teve uma escola muito boa, que é a escola norte-americana de besteiras, assim vamos dizer. Outra questão que aparece também é a preocupação com a pandemia. O filme foi rodado logo no início da pandemia e já traz essa preocupação nele. E a questão de que a China teria sido a responsável pela criação do vírus aparece na fala de vários militantes de movimentos extremistas que vão surgindo dentro do filme. Ele vai visitar uma dupla que defende arduamente essa ideia. Inclusive, fazem uma canção que ele canta num encontro de conservadores que acreditam nessas ideias. Gente, é um filme que tem vários momentos em que a gente vai ficar pensando sobre a nossa realidade também. E é um filme que tenta desnaturalizar. Afinal de contas, ideias irracionais estão nesse momento assumindo contornos de racionalidade que não existem. Essa racionalidade não existe, mas a gente passa a ver isso numa tentativa de naturalização. E o filme vem nesse sentido contrário. Dizer que isso é um absurdo. E como é que faz isso? Com irreverência, com humor escrachado, com humor muitas vezes desconcertante, que nos deixa assim até sem graça. Mas o humor necessário para os dias de hoje, tá? Então a atualidade do filme, ela é indiscutível. Pessoal, eu fico aqui com uma dica. Eu acho que o filme é importante de ser visto justamente pelo momento histórico em que vivemos. Tá certo? Bem, se você gostou desse vídeo, não perca tempo e dê o seu joinha. E se inscreva no canal. E se já está inscrito, convide os amigos a participar aqui dessa nossa comunidade do Cinema Falado. Tá certo? Pessoal, até a próxima e um grande abraço. Tchau!